E aí meus amigos, beleza? Tudo na paz? Pra quem não me conhece, eu sou o Rogério, trabalho aqui na Fazenda Barra Mansa, município de Nova Lacerda, Mato Grosso. Vou entrar num assunto bem polêmico aqui, entendeu? Muito polêmico. A tarde doma da modernidade, entendeu? A gente veio falar hoje a tarde doma, doma, doma. Aí, fazer goto, hoje tem mais professor de doma do que aluno. Tem milhões, entendeu? E aí a gente é mais antigo, entendeu? Mais uns tempos atrás, a gente fica meio perdido. Porque hoje você fala no domador, ele fala até ferramenta. Ferramenta que eu sei, enxada, foice, labanca, cavadeira, arco de puro. Mas o domador hoje ele anda com um saco de tarde a ferramenta. E aí a gente tem que respeitar cada um, mas tem umas coisas que eu não concordo, entendeu? Eu vejo e não concordo. Aqui mesmo, por exemplo, na Barra Mansa, isso aqui não vai ser usado. Ela não tá sendo usada mais, não vai usar mais a tarde a ferramenta. Então as ferramentas meio amalvadas, entendeu? Mas eu acho que se chegar ao ponto de um animal usar um tipo de ferramenta desse, eu acho que é melhor encostar, descartar o animal. Pra mim o animal já tá perdido. Ah, senhor Rogério, mas é só uma correção. Cara, faz qualquer tipo de correção, menos isso. Eu tô falando aqui, isso aqui é uma ferramenta de um menino que trabalha aqui. Tá guardado, entendeu? Porque eu não deixo usar. É isso aqui, ó. Tardo levantador de corrente. No meu tempo, fazer o goto que eu adomava, isso aqui nós comprava pra colocar em porteira. Corrente era pra pôr em porteira, pra fechar a porteira, entendeu? Ou barbicacho de freio, mas quando a corrente era muito brava, nós encapava com uma mangueirinha, pra não machucar o queixo do animal, entendeu? Agora hoje o povo usa isso aqui, diz que é pra fazer correção. Mas tem uns que usa meio direto, entendeu? Cara, e eu vou falar a verdade pra vocês. Pra essa ferramenta aqui, eu não tiro o meu chapéu não. Pra essa aqui não. Essa ferramenta pra mim aqui é o fim do absurdo. Tem outras várias, mas essa aqui pra mim é pra acabar. E fazer o goto. O desafio que eu faço pro cara que defende isso aqui, que é domador, que defende essa ferramenta aqui, que acha que é bom, sempre eu falo, pega uma ferramenta dessa aqui, com a corrente dessa aqui, e faz isso aqui, ó. Esse é um teste. Coloca ela no vão do dedo, assim, ó. Aí você pega mais uma cordinha, uma fita isolante, bem travada. E daí se você deixar o companheiro puxar, dá três grosadas, pra cima e pra baixo. Se você não falar ai, e não verter sangue no seu dedo, aí tá liberado pra trabalhar aqui na barra mansa, com uma ferramenta dessa. Então a gente tá falando de uma corrente, gente. O animal só tem dente na frente, atrás faz o goto, fica o assento, fica a parte do queixo do animal ali. Esse tem que ser grosado, a força de um homem puxar isso aqui, não tem como não machucar, né? Então essa ferramenta pra mim aqui tinha que ser banida. Isso aqui tinha que ser banida. Isso aqui pra mim não vira. Eu sou dessa época aqui, ó. Vou falar pra você duas ferramentas que eu tiro o chapéu, ó. O antigo abridão de caneta, dele do bocal mais grosso, do bocal mais fino. E o nosso abridãozinho D, bocalzinho frio, bocalzinho quente. O frio também não sofá não. Quando ele é todo de inox também não sofá não. Pra mim ele tem que ser quente, ele tem que ter ferrugem. O animal salivar. Então pra essa ferramenta aqui, ó, essa aqui eu tiro meu chapéu. Se o animal passou por isso aqui e não deu certo, não é todos os animais que dá bom não, tá? Pode ser o domador que for. Pode ser o cara que veio dos Estados Unidos. Não é todos os animais que dá bom não. Tem animal que não dá doma mesmo não, entendeu? Melhor encostar. Se for pra chegar ao pão de usar um bicho desse aqui, ó, melhor encostar. Eu sei que é um trem polêmico, mas é um trem que eu não concordo. Isso aqui não. Corrente pra pôr em porteira, não em boca do animal. Beleza?